Mercado Imobiliário. Oferecimento. Ato Imóveis Imobiliária. Sempre um bom negócio pra você. Praça Nereu Ramos, 214 Tijucas. Fone 3263 2555. Oi, eu sou a Ingrid da Ato Imóveis e estou aqui no Residencial Correia 6, no Jardim das Flores, Areias, Tijucas. Vamos conhecer? Um ambiente aconchegante com aproximadamente 63 metros quadrados. Composto por sala, cozinha, sacada, com churrasqueira, lavanderia. Vamos conhecer a parte íntima do apartamento. Este apartamento encontra-se em fase de acabamento. Estou entrando na suíte, um ambiente claro e arejado, que recebe bastante luz natural. Ótimo pra você planejar o seu quarto. Todos os apartamentos enquadram-se no plano Minha Casa Minha Vida. Procure um de nossos corretores, faça uma simulação e adquira o seu imóvel. Ato Imóveis, sempre um bom negócio pra você. Acesse nosso site, Facebook e Instagram. Achou que tinha acabado? Não terminamos, não. A Ato Imóveis preparou uma super promoção pra você. O primeiro apartamento a ser adquirido por meio deste vídeo ganhará um ar-condicionado tipo split 9000 BTUs. O que você está esperando? Corra e adquira logo o seu. Mercado Imobiliário. Oferecimento. Ato Imóveis Imobiliária. Sempre um bom negócio pra você. Praça Nereu Ramos, do Z214. Mercado Imobiliária. Mercado Imobiliária. Mercado Imobiliária. Mercado Imobiliária. Mercado Imobiliária.